Ó minha gente, eu perguntei a Mayara se ia trazer alguma coisa ou não. Vem amanhã mostrar. Ela disse que ninguém estava levando nada não. Ó gente, ninguém trouxe nada hoje. A gente só trouxe um pouco de banana, trouxe um pouco de farinha, mais um pouco de farinha, o molho, as bacias, as colheres, ovos e codorna cozido, aqui é o calvão, aqui é sal, aqui algumas meridinhas, suco, sardinha, boqueiro, sal, aqui tem bacaxinha, boqueiro, aqui um arrozinho, tem bolachinha, e os peixes, e a carne, que está descongelando, a salada, mas a Mayara disse que nós não trouxemos nada. Morte na quinta. Morte na quinta. Obrigado.